Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva, sou o host do podcast GuiaCast, onde recebemos toda semana profissionais e executivos se levam tomadores de decisão nas áreas de logística e supply chain. E em contribuição ao quadro do amigo Anderson, eu gostaria de falar sobre networking profissional, que é a construção de uma rede de relacionamentos para construção de carreira. Por que isso é importante? Porque 80% das vagas ou das oportunidades, elas não são divulgadas. Por isso é muito importante você saber como impulsionar o seu networking. E para falar sobre isso, eu separei cinco pontos principais que vai ajudá-lo a construir a sua rede de relacionamentos profissional. O primeiro deles, influenciadores. O que seria um influenciador? É você identificar as pessoas que você já trabalhou, é você identificar quem você já ajudou, é você atrair as pessoas certas para que elas sejam as pessoas que vão te indicar para um futuro diretor e vão te indicar para um futuro patrão, que vão te indicar para um futuro trabalho. Você identificar essas pessoas dentro da sua rede de relacionamentos que tem a ver com a sua área de atuação e, principalmente, aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto para construir uma rede de relacionamento profissional. Influenciadores. Segundo ponto, construir conexões emocionais. É você identificar nesses influenciadores pontos em comum. Se vocês já frequentaram algum local específico, se vocês têm alguma pressa por pets, se vocês torcem por mesmo time, alguma coisa que consiga gerar uma empatia emocional e faça com que vocês se aproximem com o objetivo de ajuda mútua. Terceiro ponto, construir capital social. O que isso significa? Você colhe o que você semeia. Ou seja, você precisa ter em mente ajudar as pessoas antes de querer que as pessoas te ajudem. É você identificar como ajudar essas pessoas, como fazer conexões, indicar trabalhos, fazer indicações relacionadas a networking. É você identificar maneiras de trazer algum benefício para aquelas pessoas para que, em futuro momento, essa pessoa queira retribuir. Construir capital social. Quarto ponto, construir a sua marca pessoal. O que isso significa? Sucesso. Ele anda com sucesso. E os fortes andam com os fortes. Então, é a sua obrigação construir a sua marca pessoal. Como você aparece nas redes sociais. Como você aparece como profissional. Essa marca pessoal é o que vai fazer a diferença e vai ser a assinatura para você como profissional de logística e supply chain. E o quinto ponto é construir a sua reputação. É ter a capacidade de transformar ou traduzir as suas palavras em algo, um fato. É você divulgar resultados. É você divulgar conquistas. É você divulgar cases. É você mostrar ou ter pessoas que realmente atribuem o seu trabalho como algo verídico. Esses são os cinco pontos que vão te ajudar a construir o seu relacionamento profissional. Influenciadores. Construir uma conexão emocional. Construir capital social. Construir a sua marca. E, por último, reputação. E ainda algumas informações adicionais relacionadas a esse tópico. Esteja disponível. Se interesse pela pessoa. Tenha disciplina. Mantenha a interação. E seja autêntico. Assim, você vai ser capaz de construir uma rede colaborativa de parceiros que vão se empanhar em ajuda mútua um do outro. E ajudar a chegar a locais que você, talvez, de uma outra maneira, não conseguiria. E, por último, se você não está construindo a sua rede de relacionamento profissional. Agora, sugiro você iniciar desde já. Vamos começar juntos? E procure lá no LinkedIn Rodilson Silva. Comunicador logístico multiprofissional. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho